Olá, estamos iniciando já a nossa terceira aula do curso de inteligência artificial e hoje falaremos sobre linguagem de programação. Como comentado no início do curso, iremos utilizar Python. Então, nesta aula falaremos sobre tipos de variáveis, operadores aritméticos, concatenação, valores e operadores lógicos e estruturas de dados. Falando sobre tipos de variáveis, vamos iniciar pelas variáveis numéricas. O Python possui dois tipos de variáveis numéricas principais, int, que são números inteiros, e tipo float, que são números fracionários. E tanto int como float, eles podem ser positivos ou negativos. O que isso significa? Que variáveis do tipo int inteiros podem ir de menos infinito até mais infinito. E o tipo float pode ir de menos infinito a mais infinito, porém com casas decimais. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse tipo de variáveis mais pra frente. Lembrando que Python tem várias funções, chamadas funções built-in. E para trabalhar com variáveis, com versão de tipos de variáveis, também já existem funções prontas para isso. Então, caso seja necessário converter algum valor, algum valor de alguma outra variável, um valor específico para o tipo int ou float, existem as funções int, abre e fecha parênteses, e float, abre e fecha parênteses. Então, para conhecer todas essas funções built-in, existe uma página de documentação Python, acessando http, docs.python.org.br3.library.functions. Ela tem todas as funções built-in que são utilizadas e exemplos de como utilizá-las. Vamos acessar um pouquinho só para vocês terem uma ideia de como funcionam essas funções. Então, aqui acessando na documentação do Python a parte das funções built-in, aqui tem todas as funções listadas que são possíveis de utilização. Então, aqui tem todas as funções por ordem alfabética, aqui exemplos de como utilizar cada função. Então, aqui por exemplo, nós temos a float e a função int. Então, se você clicar na função, ela já mostra aqui para vocês como utilizar. Então, uma breve explicação da função, o que ela retorna, quais são os parâmetros que são passados, o que significa cada item, exemplos de como utilizar essas funções, o formato, tem tudo muito bem detalhado. Então, aqui é a float. Indo aqui, a gente também consegue consultar a int. Então, tudo que precisar, a gente consegue encontrar na documentação. Bem, vamos começar então a nossa aula prática. Eu vou fazer tudo bem passo a passo, bem devagar. Quero que vocês tentem acompanhar, fazer junto comigo mesmo. Ai, tá muito rápido? Dá uma pausa no vídeo. Executa o comando. Teste novamente. Não precisa pressa. O importante é que vocês acompanharem e conseguirem executar todos os passos que eu fizer. Todos os passos que foram feitos durante o curso. Quero que vocês façam junto comigo. Consigam executar e entendam cada um deles. Isso é o que importa. Tá muito rápido? Não pegou muito bem? Dá uma pausa no vídeo? Volta um pouquinho? Faz de novo? O importante é entender e acompanhar. Ok? Vamos lá? Então, acessando aqui o Google Colab, como comentado na última aula, lembrando que a gente sempre tem que ser logado na nossa conta Google. Então, aqui eu já fiz o login. Então, eu já acessei lá o meu Google Colab. Então, na minha página inicial, vamos criar um novo notebook. Aqui em arquivo, novo notebook. Já abre uma nova aba no navegador com o novo notebook que a gente está criando para a gente começar a executar os nossos primeiros comandos, criar as nossas primeiras variáveis do tipo int, tipo float, fazer algumas conversões, entender como funciona. Vamos lá. Então, aqui gerou. Vamos alterar aqui o nome do nosso notebook para a aula 3. Variáveis numéricas. Numéricas. Vamos lá. Para organizar, vamos criar nossas sessões. Duplo clique, lembrando bem. Variáveis numéricas. Shift, Enter. Criei. Com uma célula aqui em cima, só vou apagar para não ter problema. Vamos lá. Como criar uma variável. Em Python é muito fácil criar uma variável. Então, eu dito lá. Var igual a 1. Quando eu crio var igual a 1, e dou um Shift, Enter, ou Ctrl, Enter, ou executo aqui pela lateral, ele já criou essa variável, o Python já entendeu que ela é do tipo numérico, só para eu colocar igual a 1 aqui. Então, por exemplo, como eu sei qual o tipo da minha variável? Eu dou um type, abre e fecha parênteses, e o nome da minha variável dentro. Pode ver que sempre que eu coloco uma função built-in aqui, ele já abre com os parâmetros que essa função pode receber. Então, só vou executar aqui. E ela já informou que é do tipo int. Mas como que ele entendeu que essa variável é do tipo int? Eu já alimentei essa variável. Diferente de outras linguagens que eu preciso criar a variável já informando a tipagem dela, no Python eu não preciso fazer isso. Então, de acordo com o valor que ele recebe, ele já entende qual é o tipo. Aqui, por exemplo, deixa eu adicionar mais uma célula. Se eu pegar var igual a 1 entre aspas, como está entre aspas, ele já entende que é um texto. Então, se eu der um type, pode ver que ele já fez a conversão dessa variável para o tipo string. Nós falaremos um pouco de variável tipo string mais para frente, não vamos adiantar. Mas, por exemplo, se eu colocasse 1.1, ele já vai entender que é uma variável do tipo float. Por quê? Porque eu alimentei essa variável com casas decimais. Então, é um número fracionário. Então, internamente, ele já faz essa conversão. O Python é muito inteligente. Então, não preciso criar uma variável já indicando qual tipo dela. Ele se adapta ao valor que essa variável recebe. E continuando, então. Digamos que eu tente usar uma variável que não existe. O que será que acontece? Então, eu criei aqui var. E se eu colocar, por exemplo, var teste e tentar printar? Pode ver que, na verdade, o colab, ele já até marca aqui que não existe, não está definido. Mas, digamos que eu tente aqui printar o valor de uma variável que não existe. Ele automaticamente retorna um erro, né? Dizendo que não tem var teste definido, né? Em lugar nenhum. Ele já, inclusive, sublinha aqui. Então, usar uma variável que não existe, a gente não consegue. Primeiro, a gente tem que, pelo menos, declarar essa variável, mesmo sendo sem valor, né? Então, digamos aqui, eu posso simplesmente declarar uma variável. Ela aqui está como string, mas não tem valor nenhum, ou igual a zero. Então, eu tenho que declarar essa variável em algum momento para a gente conseguir utilizar. E para ver o valor de uma variável, como no teste que eu tentei fazer com uma variável que não existe, basta eu dar um print nessa variável, né? Igual na aula anterior que a gente deu um print Hello World, vocês lembram? Um print Hello World. Digamos que Hello World, esse conteúdo, fosse dentro de uma variável. Então, aqui eu criei uma variável, igual a Hello World, dou um print na variável. Ele vai printar Hello World. A mesma coisa, né? Então, ele pega o conteúdo, né? Dessa variável e faz a operação que eu estiver indicando para ser feita. Já vou eu de novo, né? Com strings, mas vou falar de variáveis numéricas primeiro. Então, ok. Vamos limpar aqui. Limpando, limpando. Então, vamos recapitular. Como declarar uma variável do tipo numérica inteiro. Declarei aqui, por exemplo, variável do nome var igual a 1. Então, era uma variável inteira e o conteúdo dela é 1. Para descobrir o tipo de uma variável, confirmar o tipo de uma variável, uso Type. Para poder ver o conteúdo da variável, eu dou um print. Agora, eu quero criar uma variável do tipo float. Então, por exemplo, um var F, só para indicar que é float, 1.1. Coloquei aqui. Vamos ver o tipo dela. Um Type. Opa! Ver o tipo dela, um Type. Cuidado com os Autocomplete. O Type dela. Ok. O que eu comentei do Autocomplete é justamente isso. Por exemplo, eu estou dando um print e começo a digitar aqui o nome da variável. Pode ver que ele já traz algumas opções aqui. Se eu der um Tab, ele preenche com a opção que trouxe. Claro, caso a opção que esteja aparecendo ali seja a que eu quero. Digamos que eu criei essa variável aqui com o underline e de int só para a gente fazer um teste, tá? Vamos trocar aqui. Criando o Q aqui. Alimentei. Criando o var F. Aí, eu estou dando aqui um print. ele aparece, tá? Dica certo que dá certo. Começo a digitar aqui. Ele já traz todas as opções. Então, olha. Se vocês notarem, continua aparecendo o var aqui na lista. Por mais que não tenha mais aqui. Mas o que acontece? Eu criei essa variável em algum momento. Eu atribuí um valor para ela em algum momento. Então, na seção que eu estou, essa variável ainda existe. Não está aqui porque eu troquei o nome, mas eu cheguei a criá-la e não excluí, não limpei o meu ambiente de execução. Então, ela ainda existe aqui. Se eu tentar criar, se eu tentar utilizá-la, eu vou conseguir, tá? Por isso que ela está aparecendo na lista, embora não seja aqui. Porque eu criei essa variável, atribuei valor a ela em algum momento. Mas aqui o que eu estava comentando, ele lista, começa a editar var, então ele já dá as opções que começam com var que eu posso utilizar dentro dessa função print. Se eu navegar aqui com a setinha do teclado, eu consigo navegar, escolher o que eu quero. Então, eu quero aqui printar o valor de var f. Bom, tab. Pronto, ele preencheu. Então, esses autocomplete que o Collab tem são muito úteis, né? A gente lá está programando no dia a dia, está com código gigante, lá é muito fácil esses autocompletes, esses atalhos com pad, etc. Facilita muito a nossa vida. Então, aqui são exemplos criando variáveis do tipo int, do tipo float. Agora, como fazer operações com essas variáveis. Então, vamos printar aqui qual seria o resultado do varir mais var f, né? Então, ele printa já o resultado dessa soma para mim. Então, eu consigo fazer automaticamente. Se vocês notarem aqui para atribuir o valor a uma variável, eu uso um igual. Né? Mas, e se eu quiser compará-las? Por exemplo, aí eu quero ver se o valor de var i é igual ao valor de var f. Então, a partir do momento que eu uso dois iguais, eu não estou atribuindo o valor. Eu estou comparando dois valores, duas informações, duas variáveis. Né? Então, aqui no caso, ele vai retornar falso. Por quê? Var i é igual a 1, var f é igual a 1.1. Se eu tentar usar o var que eu criei lá em cima, ele vai retornar true. Porque o var, não sei se vocês lembram, foi o nome que eu alterei aqui. Então, essa variável ainda está na memória, ainda tem valor. Né? Agora, se eu vier aqui no meu ambiente de execução e eu reiniciar, vou reiniciar aqui o meu ambiente. A partir do momento que eu faço isso, desejo mesmo reiniciar? Desejo. Então, eu vou reiniciar meu ambiente. Então, eu limpei todas as variáveis que foram criadas, todas as execuções que eu fiz. Se eu tentar aqui fazer qualquer operação com o var que eu tinha criado lá atrás, ele vai me retornar erro. Porque não está definido. Aqui, por mais que esteja aqui nas células acima, criando essas variáveis, eu ainda não executei aquele comando que ele semelhante. Se eu tentar usar, ela ainda não está criada. Então, vai retornar erro. Esse é um ponto de atenção. Aí, criou alguma variável, mudei o nome, e esqueci algum ponto em algum comando de alterar esse nome. Aí, não está dando erro porque essa variável está criada. Então, sempre que fizer alguma alteração ou for executar alguma coisa fora da ordem aqui das células do seu notebook, sempre reinicia seu ambiente para ter certeza de que não tem nada fora do lugar ou nada que faltou alterar, tá? Isso é só um ponto de atenção durante os desenvolvimentos. Mas, ok, vamos executar aqui novamente só para criar essas variáveis. Pintei varível, tipo dela, printei o valor, criei meu tipo float, printei o valor. Aqui, a mesma coisa. Aqui, eu estou... Vou criar uma nova variável que é o resultado da soma das duas. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, soma é igual var i mais var f. Eu criei uma nova variável com o resultado da soma. Eu quero ver o resultado dessa variável. Vou dar um print aqui. Agora, vamos ver se vocês estão atentos e se entenderam tudo certinho. Eu criei a minha variável var underline i do tipo inteiro. Criei a minha variável var underline f do tipo float. E depois, eu criei uma variável nova chamada soma que é var i mais var f. Qual vai ser o tipo da variável soma? Pensei um pouquinho. Eu somei o inteiro com o float. O que ele vai me retornar? O float. Por quê? O resultado dela é 2.1. É um número fracionário. Então, vai ser uma variável do tipo float. Entendido? E falando um pouquinho sobre os operadores aritméticos, ou seja, operadores que a gente consegue utilizar com variáveis inteiras ou floats, ou fracionárias. Então, a gente tem o operador de adição, que a gente realiza soma entre os operandos, como exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Então, a gente consegue realizar adição. Subtração, que é a subtração entre os operandos, 1 menos 1 é igual a 0, por exemplo. A multiplicação, que realiza a multiplicação entre os operandos, como 2 vezes 2 é igual a 4. A divisão, por exemplo, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, a gente consegue realizar a divisão dos operandos, ou a divisão das variáveis, no nosso caso. A divisão inteira, que realiza a divisão dos operandos e retorna o valor inteiro da divisão, como 10 dividido por 6 é igual a 1. Como 10 dividido por 6 é um número fracionário, 1.6666 alguma coisa, então, a divisão inteira, que é 10 barra barra 6, ele vai retornar o valor inteiro daquela divisão, por isso que se chama divisão inteira. O módulo, que vai retornar o resto da divisão entre os operandos, como 10 módulo 6 é igual a 4. E a exponenciação, que retorna um número elevado a uma potência de um outro número, como 4 elevado a 2 é igual a 16. Então, para fazer a exponenciação, a gente utiliza asterisco asterisco. Ok? Vamos executar alguns exemplos utilizando esses operadores aritméticos com as variáveis que formos criar em Python. Voltando, então, para o nosso notebook aqui no Google Colab, vamos só excluir todas essas células que foram criadas de exemplo, para a gente começar algo do zero. Então, lembrando que para excluir as células ou os comandos, a gente pode passar mais em cima e clicar aqui na lixeirinha ou usar Ctrl-MD. Então, vamos excluir tudo, Ctrl-MD, 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 ou a lixeirinha, né? Ok. Vamos lá. Vamos utilizar variáveis numéricas e executar alguns comandos aritméticos. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma variável num 1 igual a 1, uma variável num 2 igual a 2. Aqui, eu criei as duas variáveis dessa forma, num 1 igual a 1, na linha de baixo, num 2 igual a num 2. funciona perfeitamente, né? Se eu opa, vou print, né? Quero ver o resultado da variável, mas eu não printo a variável. Num print, consigo ver o valor, consigo ver o tipo dela perfeitamente. Mas existem outras formas de criar várias variáveis ao mesmo tempo. Então, aqui, por exemplo, eu poderia criar num 1 vírgula num 2 igual a 1,2. Como que o Python faz? Ele faz na sequência. Então, tem a variável 1 é igual ao primeiro valor, a variável 2 é igual ao segundo valor. Então, eu consigo criar dessa forma também e ele funciona perfeitamente. Então, agora, vamos criar a soma. Soma é igual num 1 mas num 2. Ó, o autocomplete lá, lindo, maravilhoso. Criei a soma. Vou criar a subtração. Num 1 igual a num menos. Num 2. Criei a minha subtração. Vamos criar a multiplicação. 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 Num 1 vezes num 2. Estão conseguindo acompanhar? Né? Então, lembrando, eu criei as variáveis. Vamos... Aqui, eu também estou criando variáveis. Mas, ao invés de estar atribuindo um valor direto, eu estou usando operadores aritméticos para dar o valor dessas variáveis que estão sendo criadas. Vamos criar aqui a divisão. Vai ser num... 2, né? Melhor. Dividido. Opa! Falei num 2 e coloquei num 1, né? Só estou fazendo a divisão dessa forma. Vamos alterar aqui o valor. que fica melhor. Assim, a gente pode seguir a mesma ordem. 10 e 1. Então, a divisão. Agora, o próximo operador é divisão inteira. É para o módulo, mas tem a divisão inteira. Num 1 barra, barra. Cuidado com a barra, gente, sempre lembrando que é essa barra, não a barra invertida, tá? Num 1 dividido por 2. Que é a minha divisão inteira. Vamos agora para o módulo, né? Que é o resto da minha divisão. Então, módulo é igual num 1. Símbolo de percentual num 2. E assim, eu tenho o meu módulo. E agora, exponenciação, né? que é utilizado os dois asteriscos. Então, eu vou colocar, por exemplo, num 1. Eu não vou colocar a exponenciação num 2, porque num 2 é 1, né? Então, eu vou colocar aqui 2, por exemplo. Então, eu criei aqui a minha exponenciação. Então, por exemplo, vamos ver o valor da... Vamos pintar o retorno, né? Do módulo, por exemplo. Ele coloca aqui 0, né? Claro, 10 por 1, né? Não vai ter resto. Então, esse tá fácil. Mas, vamos só alterar o tipo da variável aqui, o valor da variável num 2 para 3, pra ficar melhor. Então, vou executar tudo aqui. Vou reiniciar meu ambiente de execução, só pra limpar qualquer valor, qualquer sujeira nas minhas variáveis que foram criadas. Limpei tudo, pode ver que ele zerou aqui a execução dos comandos. Então, eu vou colocar pra executar tudo. Vou executar tudo de uma vez, lindo, maravilhoso. Ele printou aqui pra mim o resultado do módulo, né? Que o resto seria 1, 10 dividido por 3, tá certo? Vamos pegar o resultado da minha divisão, por exemplo. A minha divisão, pode ver que como é 10 dividido por 3, ele retorna pra mim um float, porque realmente é um número fracionário, né? O resultado da divisão de 10 por 3. Se eu pegar aqui a minha divisão inteira, ela vai retornar pra mim somente o valor 3, porque ele pega o valor inteiro daquela divisão, né? Aqui, gente, um... apenas um ponto de atenção, eu criei o nome dessa variável aqui com c cedilha e acentuação, ele dá certo, dá, mas não é uma boa prática, tá? Então, falando em boas práticas, até de criação de variáveis e outras coisas, a gente pode usar letras, números, underlines, pra criar variáveis, tá? Mas um ponto de atenção ao utilizar número, por exemplo, aqui a gente criou num 1 e num 2, mas o número sempre vem após letras, né? Após um texto. Eu não posso criar uma variável, por exemplo, um num, não me permite, tá? Pode ver que aqui ele já até acusa erro, se eu tentar executar, ele não vai. Então, eu nunca posso, na verdade, nem consigo criar uma variável que começa com um número, né? E nem espaços. Se eu colocar num, num, aqui, por exemplo, igual alguma coisa, ele já entende que seriam duas variáveis ou duas coisas, não uma coisa só. Então, se eu quiser usar duas palavras pra gente identificar, eu tenho que usar o underline, por exemplo, posso criar assim, num, underline, um, né? Aí funciona. Então, só alguns pontos pra criação de variável que a gente tem que ter atenção, né? Então, não criar dessa forma. E até voltei a câmera aqui, né? Pra ficar mais fácil, às vezes, a interação com a gente fica melhor. Aí, outro ponto que eu queria passar pra vocês é que todas as regras matemáticas também funcionam na programação, tá? Então, todas as regras de ordem de execução dos operadores, utilização de parênteses, é igual aqui quando se fala em programação. Então, por exemplo, vamos calcular a área, né? Então, eu tenho lá minha altura, por exemplo, 2.5, minha largura que é igual a 3. Lembrando que eu posso criar dessa forma ou essa forma, o que vocês acharem melhor, tá? Então, aqui eu criei altura e largura, quero calcular minha área, qual que é a área? Altura vezes largura. Nesse caso, perfeito, não tem nenhuma ordem específica que eu precise executar. A minha área é altura vezes largura, só tenho duas variáveis, uma multiplicação, ele vai executar a multiplicação perfeitamente. Ok. Então, nós calculamos a área do nosso retângulo, correto? É um retângulo porque a altura é diferente da largura. Então, vamos calcular agora o perímetro. Só para relembrar a fórmula do perímetro no caso de retângulo, o perímetro é igual a duas vezes a altura mais a largura, certo? Então, essa é a nossa fórmula do perímetro. Então, calculando o perímetro, perímetro é igual duas vezes, altura mais largura. Notem que aqui eu utilizei o parênteses. Então, segundo a regra da matemática, como funciona nesse caso? Primeiro, será calculado o que estiver entre parênteses e depois o que estiver fora. Então, nesse caso, o nosso perímetro com o valor 11, que é o valor correto. Agora, se eu ignorasse os parênteses, daria certo a minha conta? Que é boa em matemática. não. Por quê? Nesse caso, qual é a regra? É calculado primeiro pela ordem dos operadores, ou seja, primeiro a multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Ou então, se houver parênteses, primeiro o que estiver entre parênteses e depois a ordem dos operadores. Nesse caso, tem parênteses, calcula a primeira altura mais largura e depois multiplica por 2. Como aqui não tem parênteses, ele executou primeiro, calculou primeiro a multiplicação e depois somou com a largura, trazendo o valor incorreto. Então, sempre que for modificar a sua fórmula, cheque se está correta, cheque se está tudo certo, se sua fórmula está ok, se não, vai trazer um resultado incorreto. E sobre esse ponto, acredito que tenha ficado claro. é só voltando um pouco nos tipos de variáveis e nos operadores aritméticos, se vocês notarem aqui a divisão, só vou printar aqui o resultado da divisão que deu um número decimal, claro, e divisão inteira, um número inteiro. Mas aqui, se vocês notarem, as variáveis criadas no 1 e no 2 são variáveis inteiras. Então, a divisão inteira, por mais que ela retorne o número inteiro, se as minhas variáveis, por exemplo, forem float, 10.0, aqui, embora não tenha valor nos casos decimais, aqui eu já estou declarando minhas variáveis como float, e não tipo int, a partir do momento que eu coloco o ponto zero aqui, por exemplo. Então, aqui eu alterei o valor das minhas variáveis e vou executar aqui novamente minha divisão inteira. Se vocês notarem, agora ele retorna em 3.0. Então, por mais que a divisão inteira retorne o número inteiro da divisão, ele vai de acordo com o tipo da variável que está sendo utilizada para o cálculo. Agora, eu comentei lá atrás que existem funções para conversão dessas variáveis. Então, imagine aqui que as minhas variáveis foram declaradas, tiveram valores atribuídos a elas e a gente vê aqui do tipo float. Mas eu quero converter para inteiro. Como que eu faço? Num1, por exemplo, vou converter para inteiro, int, num1. Então, eu estou pegando o valor de num1, deixa eu esquecer dela mesmo, num1, estou colocando como parâmetro para a minha variável int, colocando o nome errado da variável, ainda bem que o colab avisa, né? Então, aqui eu estou convertendo o valor de num1 para inteiro. Só vou fazer o seguinte, aqui eu estou criando a variável atribuindo o valor, vou dar um type, certo, né? Vou dar um type, ela é um float, porque eu atribuí um float para ela. Aqui eu uso a minha função de conversão, correto, e vou dar um type novamente. Ele converteu para int. Agora, digamos que eu tenha declarado, já atribuído um valor, na verdade, inteiro. Então, automaticamente, a minha variável, ela se torna inteira. é que eu vou converter para float. Ele fica float. Então, aqui eu atribuí 10 inteiro. Aqui eu converti para float. Vamos ver como que ela fica? Print num1. Então, ela ficou 10.0 do tipo float, porque eu apliquei aqui a conversão no meu tipo de variável. Ok? Então, sempre que precisarem converter, ou então, a minha variável, ela tem que ser float, porque eu vou fazer cálculos com decimais, etc. Então, eu quero garantir que as minhas entradas sempre venham como float, mas se venham 10 lá, eu quero que seja decimal, eu quero que seja float, eu quero que seja uma variável fracionária, um valor fracionário. Então, na minha entrada, eu já aplico a função de conversão, a função de conversão aqui desse tipo de variável na minha entrada. mas, Luísa, o que acontece se eu tiver uma variável que tem valor atribuído, sendo float, que tem valor atribuído, e eu converter para inteiro, mas não for, por exemplo, zero, como o caso desse mais, se for 3.5 ou 10.6, como no exemplo aqui, né? o seu aqui é tipo float e eu vou converter para int aqui. O que vai acontecer com 10.6? Pode ver, eu converti, virou um int, ela é truncada. Então, se eu tenho uma variável do tipo float e eu converto ela para inteiro, para um número inteiro, essa função int, ela trunca o número, pega o valor inteiro e simplesmente desconsidera as casas decimais, tá? Então, se você converter o valor float para inteiro, acontece isso. Então, só cuidado, às vezes, por exemplo, eu não quero converter para inteiro, você pode arredondar antes e depois converter para inteiro para não correr esse risco de truncar. Ou, claro, cada caso é caso, ver se precisa arredondar ou não, se realmente precisa converter para inteiro, se precisa arredondar antes, converte depois é inteiro. Falando de arredondamento, vamos ver um pouquinho essas funções de arredondamento que eu quis dizer com isso. Então, para arredondar valores, nós temos a função round. Então, aqui, eu vou atribuir novamente o valor float para a minha variável e vou trocar aqui usando round. Se eu der round de num 1, vírgula, a quantidade de casas decimais. No caso, eu vou ficar 0. Então, ele vai arredondar para 11. Seguindo aquela regra maior que 6, eu incremento 1 em arredondo. Digamos que tenha mais casas decimais a minha variável num 1. Atribuo o valor, vou arredondar aqui com duas casas decimais. Ele vai ficar 10.5, que aqui é um 4. Então, aqui continua 5. Se fosse maior que 5, aqui do lado, por exemplo, 7, ele ficaria 10.66. Quero uma casa decimal, arredondo para uma casa decimal. Então, imagine que aqui eu tenho meu valor, é um valor fracionário, tem casas decimais, eu quero transformar em um inteiro, mas arredondando para cima. Então, eu coloco aqui um round, de zero casas decimais e converto para inteiro. Simples assim, alterei o valor da minha variável, se eu olhar aqui, agora ela é um int, porque eu converti para inteiro e o valor dela ficou 11. Eu arredondei para cima e converti para inteiro. Se eu não tivesse feito o round, o que que ia acontecer? Vocês lembram? acabei de comentar. Vamos lá, novamente. 10.65, converti para inteiro. Tá inteiro, ok, conferir. Printo o valor, 10. Ele trunca. Só lembrando dessa diferença, então, tomar cuidado. eu quero reduzir, por exemplo, eu tenho um valor com muitas casas decimais, eu quero cortar, quero usar somente duas, então é redondo para ter esse valor do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. outro ponto, falando em variáveis numéricas, elas são, elas tendem tanto, elas podem ser valores negativos ou positivos. Então, digamos aqui que a minha no 1 é um valor negativo, a minha variável no 1. Mas, eu preciso fazer algum cálculo que eu não posso usar valores negativos, eu preciso do valor absoluto. Então, a gente tem a função ABS, né, que ela traz o valor absoluto das variáveis ou mesmo se for um valor que eu estiver jogando aqui. Então, aqui pode ver que ele é um valor negativo, a partir do momento que eu uso a função ABS, ela traz o valor negativo, o valor absoluto, né, só para confirmar aqui, botar um print na variável antes de eu usar a função ABS, ela retorna menos 10 exatamente do jeito que atribuiu o valor aqui para ela. Se eu usar a função ABS, ela já traz um valor absoluto para a gente. Então, é outra função que a gente pode utilizar também de acordo com a necessidade. Nós temos muitas funções que a gente pode utilizar que o Python fornece já traz pronto para a gente, sem precisar ficar fazendo cálculos para chegar no valor. um exemplo até de que nós vimos aqui seria exponenciação. A gente pode usar, por exemplo, o valor, asterisco, asterisco, o expoente, mas tem uma função também que faz esse cálculo de forma simples. Então, ao invés de usar, por exemplo, asterisco, asterisco, eu posso simplesmente usar num, usar a função pou, ou seja, pou no expoente. Então, ele já traz aqui. Vamos colocar uns valores mais simples para ficar fácil. Então, digamos assim, a variável no 1 e no 2. Eu quero usar aqui o pou no 1 e no 2, ou seja, 2 elevado a 2 e ele calcula aqui a exponenciação através de uma função. Naquela documentação que eu comentei no início da aula, traz todas as funções, como usar, todas as opções que tem pronta já no Python nativas. Falamos muito aqui sobre as variáveis numéricas, como fazer divisão, subtração, todos os operadores aritméticos, como converter de inteiro para fonte, de fonte para inteiro, vice-versa. Então, vamos criar uma nova sessão e falar um pouquinho sobre as variáveis de texto. São as variáveis tipo string. Ok? Já bonitinho aqui, Com o B maiúsculo, conseguiu o padrão. Então, vamos criar aqui, por exemplo, texto igual hello world. Quase com hello world. Mas, digamos que eu não tenho texto completo. Então, eu tenho o texto 1 igual a hello, certo? Texto 2 igual a word. Agora, para formar a frase hello world, o que eu posso fazer? Posso fazer uma concatenação. Então, texto. E eu posso colocar a tenda de várias formas, mas, por exemplo, aqui texto. Acho que está certo. Está certo. Texto é igual a... Assim. Texto 1 mais... Ficar um espaço aqui. Mais mesmo, tá? Como se estivesse somando. Estou somando textos. Né? Texto 2. Ótimo, perfeito. Dou um print na minha nova variável aqui. Texto. Hello world. Se eu não colocasse o espaço, ó, ele ficaria texto 1 mais texto 2. Ele ia juntar tudo, né? Ele junta mesmo. Então, se eu não tenho espaços, eu faço dessa forma. Ai, mas eu tenho as variáveis, eu quero concatenar e não somar, mas eu não tenho certeza se estão variáveis numéricas ou se são texto. Eu posso usar a função str para converter também. Então, digamos aqui que eu quero pegar texto 1 mais o meu espaço com a minha variável num. só que se eu fizer isso, como o tipo da variável é diferente, aqui é uma string, aqui é um número, eu uso a função str para fazer a conversão. Né? str com o inteiro, né? tem que converter o inteiro para str aqui, que é string. Ainda falando um pouco sobre tipos de variáveis string, né? Variáveis de texto, a gente tem algumas funções que a gente consegue utilizar também para formatar textos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu texto hello world, que está na minha variável texto. Isso fica bonitinho. primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, espaço, maiúscula, minúscula. Mas se eu quiser deixar tudo maiúsculo, por exemplo, eu consigo, eu tenho a função upper. Então, aqui, ele converte tudo para maiúsculo. Ah, mas eu tenho também o contrário, quero converter tudo para minúsculo. que eu consigo também. Ah, eu quero quebrar o meu texto. Eu consigo dar um split no meu texto. Então, ele gera um array, a gente vai falar um pouco mais para frente, um array quebrando as palavras, né? Então, ele deu um split e quebrou hello world. Então, tem várias funções para trabalhar texto e também está tudo na documentação do Python que a gente pode utilizar. bem, falamos de variáveis, como criar uma variável inteira, uma variável fracionária, de valor fracionário, strings, como concatenar, como fazer as operações aritméticas. Agora, vamos falar um pouquinho dos operadores lógicos. Nós temos três principais operadores lógicos, end, or e not. nesses operadores, o end, ele retorna true se as afirmações forem todas verdadeiras. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4 e end, 1 mais 1 é igual a 2. Se as duas afirmações forem verdadeiras, então, ele retorna um true, ele retorna verdadeiro para mim. Se uma das duas forem falsas, ele retorna falso. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4 e 1 mais 1 é igual a 3? Não. Uma das duas é falsa, então, ele retorna falso, simples assim. Or. O or é, se qualquer uma das afirmações que estiver sendo feita for verdadeiro, ele vai retornar verdadeira. Então, verdadeiro ou falso, ele vai retornar verdadeiro. Diferente do end, verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Verdadeiro e falso retorna falso. E o not, ele anula uma afirmação verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar um não true, ele vai retornar falso. Se eu colocar um não falso, ele vai retornar true. Então, ele traz o contrário da afirmação. Ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho de estruturas condicionais utilizando o Python e para isso, a gente vai usar esses operadores lógicos. Iniciando agora a parte de operadores lógicos em Python, vamos criar aqui uma nova sessão. Condicionais, estruturas condicionais. Então, como que a gente faz uma estrutura condicional? Um if, c, simples assim, dois for maior, e três, dois pontos. Enter. Pode ver que automaticamente, ele já identou. identou. Então, o Python trabalha muito com identação. Então, aqui está corretamente identado. Então, se dois for maior que três, eu vou colocar vinte. Ok? Então, vamos ver o que acontece. Dois é maior que três? Não aconteceu nada. Dois não é maior que três. Agora, se eu colocar dois é menor que três? verdade. Ele vai printar o texto para mim, verdade. Agora, eu vou colocar aqui dois é maior que três. Então, eu printo aqui mentira. Else, ou seja, se não, ele está aqui para mim, verdade. Certo? Então, se dois maior, se dois for maior que três, eu quero que printe o texto mentira. Se não, else, print, verdade. Vamos ver o que acontece. Ele printou verdade. Então, em Python, sempre que for colocar uma condicional, é if a condição dois pontos para indicar que está terminando aquela linha, na linha de baixo identado. Se eu não identar corretamente, pode ver que ele já sublinhou algum erro. Ele está erro. Então, Python trabalha muito com a parte de identação, tá? Então, voltando aqui a identação, ok, bonitinho, executo novamente. Agora, como utilizar aqueles operadores lógicos? Então, vamos usar aqui, por exemplo, se dois for maior que três e dois for igual a dois. Digamos assim, o que vai acontecer? Eu estou usando o operador lógico end. Lembra que se eu usar o end, as duas afirmações têm que ser verdadeiras para esse if aqui retornar true. Vamos ver o que acontece? Verdade. Então, já que essa afirmação é verdadeira, mas essa é falsa, então, a afirmação a linha inteira, condicional inteira, retorna como falso. Agora, se colocar dois é menor que três e dois é igual a dois. Isso tá ok? Tá ok. Então, ele vai pintar o primeiro aqui. Então, ele entra nesse if e não entra no else. Se eu colocar aqui um or e aqui eu vou colocar de novo que é errado, dois não é maior que três. Então, ele vai executar esse trecho caso uma das afirmações sejam verdadeiras, que é o or. Então, se uma das afirmações for verdadeira, ele vai retornar true dessa condicional. Vamos testar. Retornou ok. agora, se eu usar um note aqui, vamos ver o que acontece? aqui eu estou usando, se dois for maior que três ou dois igual a dois, retorna true. Então, aqui ele vai retornar true, mas eu estou colocando um note aqui. Se eu colocar um note aqui, ele está negando, então, true vai virar um false, aí ele entra no else. Então, é assim que funciona a estrutura condicional no Python, é assim que eu consigo utilizar os operadores lógicos aqui. Então, por exemplo, se eu criar as variáveis no um, dois, no três, igual a um, dois e três, bem simples. Aí, eu consigo utilizar essas variáveis aqui, não simplesmente o valor. Então, eu troco pelas minhas variáveis. Ele retornou no else. Aqui, eu vou colocar um end. Ele entrou no primeiro. Por quê? Aqui, eu estou usando um end. Então, num que é um, é maior que num dois, que é dois? Não. Então, aqui, retorna falso. Ok? Vamos até testar para vocês verem. Falso. Ok? E aqui, eu estou dizendo que num dois, que é dois, é igual a num três. Lembre-se que dois iguais é para comparação e não atribuição. É falso também. Então, falso e falso é falso. Ou, aqui, até poderia ser num dois. certo? Num dois. Ele vai retornar true. Só que, lembrando que para o end aqui, retornar um true, as duas afirmações teriam que ser verdadeiras. No caso, uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, ele vai retornar falso. Mas, eu tenho um not aqui. Então, um not true, até colocar aqui para vocês verem, um not true é falso. Um not falso é true. É sempre a negação. Então, por isso que, nesse caso aqui, ele entrou no ok, no print ok, não no print não ok. Entendido? Viu como é simples? Passa assim. O que podemos fazer também quando se fala em estruturas condicionais? A gente pode criar várias estruturas uma dentro da outra. Por exemplo, aqui, ao invés de escrever dessa forma, eu poderia colocar se num 1 formar aqui num 2 eu entro aqui dentro desse if. Então, executo o que estiver dentro dele. E dentro dele eu poderia ter um outro if. If num 2 igual a num 3, por exemplo. lembrando, podem ver que aqui já deu erro por conta da indentação. Python trabalha muito com indentação. Então, eu tenho que indentar corretamente para ele executar o código da forma que eu preciso. A forma que está aqui tem um if, um if dentro de outro if e aqui um else. Esse else corresponde a qual if? Pensa um pouquinho. Lembra que eu comentei da indentação no Python? Então, como este else está indentado igual a este if, então, esse else pertence a este if. Se eu quiser que esse else seja referente a este if, eu intento de acordo com este outro if. Então, vamos executar. Ele executa o comando. No caso, vocês podem notar que ele não printou nada porque ele não entrou em nenhuma das condições. Porque se no 1 for maior que no 2, no 1, lembrando que vale 1, e no 2 é 2, então, não é maior. Então, ele já não entra aqui, não executa nada disso. Vamos colocar aqui no 1 menor que no 2, então, neste caso, é. Ele vai entrar no else aqui, porque no 2 não é igual a no 3. agora, se eu mudar o valor de no 3 para 2, que é o mesmo de no 2, aí ele executará o primeiro print, entrando nessa condição. Outra forma que eu poderia escrever é a seguinte, se no 1 for menor que no 2, eu entro aqui nesse if, então, se no 1 2 igual a no 3, eu print ok. Agora, eu quero colocar um else, mas com uma outra condição aqui, então, eu posso usar o elif, seria um else if, se não se, aí eu consigo colocar uma outra condição, no 1 for menor ou igual a no 2. Notem que aqui eu só estou usando o menor, aqui eu estou usando o menor igual, ou seja, se o no 1 também for 2, então, 2 não é menor que 2, mas 2 é menor ou igual a 2, então, a gente consegue usar esses operadores menor, menor igual, maior, maior igual. Então, aqui, neste caso, estou fazendo um if, ao invés de um simples else e outro if embaixo, eu estou usando o elif direto, se não, eu poderia escrever dessa forma, else, if, e a condição, nesse caso, eu já emendo o else com o if e crio um else com uma nova condição, então, se for igual a 3, eu printo ok, se não, se, então, ao invés de somente se não executa isso, eu coloco se não executa isso, mas somente sob esta outra condição, e posso colocar um else aqui também, então, executando este trecho, ele vai executar o ok, que eu declarei o num 2 igual a num 3 aqui em cima, vamos mudar como estava, executo novamente, ele entrou no não ok, porque no 1 é menor igual a num 2, agora, vamos fazer o seguinte, colocar 5 no valor de não 1, ele entrou no else, porque nenhuma dessas condições acima são verdadeiras, entendido? A gente pode cascatear as condições, criar vários ifs dentro de um if, usar else, usar el if, que é um else if junto, entendido? Entendido? Agora, vamos falar das estruturas de dados. Então, no Python, as principais estruturas de dados são listas, tuplas e dicionários. Listas. Lista é a estrutura de dados mais básica no Python. Ela armazena os dados em sequência, onde cada elemento possui sua posição na lista, chamada de índice, e o primeiro elemento é sempre o índice zero, ou seja, nós temos uma lista de valores, cada valor possui um índice, e esse índice inicia sempre em zero, não em um. Então, quando a gente for referenciar algum item dentro de uma lista, a gente sempre inicia a contagem com o índice zero. E no Python, uma lista pode armazenar qualquer tipo de dado, seja string, inteiro, float, etc. Ou seja, uma lista, ela possui vários itens, e esses itens podem ter tipos diversos. Não precisa ser uma lista somente de números inteiros, ou de float, ou de string, não, pode ter diversos tipos de dados dentro de uma lista. Vamos ver na prática, então, como funcionam essas listas. É uma nova seção aqui, listas, shift, enter, ok. Então, como declarar e atribuir valor para uma variável tipo lista? lista. Vamos clicar aqui lista1 igual abre e fecha parênteses. Eu identifico o tipo lista através dos parênteses. Então, neste caso, eu criei uma variável do tipo lista, abre, lista1, podem ver, list. Mas, e o conteúdo dessa variável? No nosso exemplo, uma variável vazia, porque eu não atribui nenhum valor a ela. Se criarmos aqui lista2, abre e fecha a parede, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, eu estou criando uma variável do tipo lista com 6 itens. ok? Vamos confirmar só para ter certeza se é tipo lista mesmo, está diferente da de cima, é uma lista. Lembra que eu comentei dos índices com vocês? Que a lista sempre, ela trabalha com índices, cada item está alocado em um índice dentro da lista e inicia a contagem em 0. Então, por exemplo, se eu pegar a minha lista 2, que tem vários itens da lista 0, ele vai retornar o valor 1, porque ele está aqui na posição 0 do índice. Aí, eu quero pegar o item 6, o último item da lista. Olha lá a contagem, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para pegar o item 6, o último item da lista, é o meu índice 5. ok? A lista também trabalha com vários tipos de dados. Então, aqui no meu caso, ela só tem tipo inteiro. Se eu der um type aqui, por exemplo, minha lista 2, índice 2, por exemplo, que é o valor 3, podem ver que ele é um tipo inteiro. Mas, eu posso ter vários tipos de dados dentro da lista, como eu comentei. Então, aqui no caso, vou criar aqui uma lista olá, 1, mundo, 4.5, vou continuar aqui, 6. Então, aqui eu criei uma lista com 1, 2, 3, 4, 5 itens dentro dela, e tem string, tem inteiro, string novamente, tem tipo float, ele vai me deixar criar? Vai me deixar criar sem problema nenhum. Então, se eu pegar a lista 3, o índice 0, por exemplo, que é o meu olá, pode ver, é o meu olá, qual será o tipo, o type dele? O type deste item é uma string, é uma str. se eu pegar, se eu pegar, por exemplo, aqui, o índice 1 da minha lista, ele é um inteiro. Se eu pegar aqui meu índice 4, minha lista, é um, opa, 0, 1, 2, 3, né? Só contar direitinho. Tem 3, é um float, aí o 4 é outro inteiro. Eu tenho vários tipos dentro da minha lista. A minha variável lista 3 é um tipo lista, mas cada item dentro dela tem uma tipagem diferente. E eu posso também criar uma lista de listas. Como assim, Liza? Pois é, eu quero aqui uma lista, assim como ela aceita inteiro, float, string dentro de uma lista, ela também aceita tipo lista dentro de uma lista. Então aqui, por exemplo, eu estou criando uma lista, aqui uma outra lista, e podem ver que com quantidade de itens diferentes. No 1, vou colocar até um espaço aqui, uma outra lista, 2.2, 3.3, e 1, opa, aqui eu virgulou. Certo? Então eu criei uma lista dentro de outra lista. Podem ver, para saber que é um tipo lista, ela é separada por colchetes. Então aqui eu criei a minha lista de listas. Se eu pegar a primeira posição da minha lista, ela vai retornar o quê? 1? Não. Ela vai retornar o primeiro item aqui que é uma lista. Correto? Se eu pegar o item 1, o índice 1, vai retornar a minha segunda lista. Aqui cada lista dessa é um item dentro da lista. Agora eu quero pegar o primeiro item da primeira lista. Aqui é o 0, 0, e ele pegou o valor 1. Quero pegar o primeiro item aqui. Olá! certo? Peguei aqui o 2 e o 1, por exemplo. Então é o meu terceiro item, né? Porque começa em 0, 0, 1, 2. Então eu vou pegar essa lista aqui e o item 1 da segunda lista, 0, 1. Ele vai me retornar vazio. Que é o que está aqui. Certo? Simples trabalhar com lista, né? É muito flexível, muito versátil e possibilita a gente fazer N coisas. Ok. Nós criamos várias listas aqui, atribuindo vários itens dentro das listas, mas e se eu quiser alterar algum valor? Por exemplo, essa lista tem várias listas dentro dela, mas somente uma das listas eu queria, gostaria de atualizar o valor, eu preciso iniciar tudo novamente? Não. Dentro de uma lista eu consigo alterar valores dentro dela. Por exemplo, eu quero corrigir aqui o textolar que está escrito incorreto, que está sem acento, por exemplo. Então eu pego, é o meu item 1, correto? 0, 1, eu quero alterar o item 1 dentro do item 1, porque é uma lista, eu quero alterar o valor Olá, que é o item 0, só tem um item, então está fácil. Então, simplesmente coloco Olá com acento, vou colocar maiúsculo também. Então, será que vai dar certo? Só vamos conferir antes aqui, declarei, vou printar aqui o meu valor lista, aqui ele retornou, 1, 2, 3, Olá, Mundo, Espaço, igualzinho da forma que eu declarei e atribui os valores. Aí, aqui embaixo, eu estou alterando o valor do item 1, índice 0, ok? Então, eu estou alterando o Olá, todo minúsculo, sem acento, para um Olá com O maiúsculo e acento. Executei, vamos ver como ficou após a execução. Ele fez a alteração corretamente, então, consigo alterar valores dentro de uma lista utilizando os índices. Né? Lindo, não é? Uma outra estrutura de dados no Python é a tupla. E o que são tuplas? As tuplas, elas são muito similares a uma lista, mas com uma diferença. Os elementos inseridos em uma tupla não podem ser alterados como a gente viu que pode acontecer em listas. Lembra que a gente alterou o Olá, que estava tudo minúsculo, para um Olá com O maiúsculo e acentuação. Então, a lista permite que a gente altere os itens que contém dentro dela. Já as tuplas, não. Uma vez atribuídos os itens, valores, numa tupla, a gente não consegue mais alterá-los. Então, com isso, a iteração numa tupla é mais rápida. Consequentemente, a gente tem um ganho de desempenho quando trabalha com tuplas em comparação a uma lista. E as tuplas também podem ser utilizadas como chave no dicionário. A gente vai ver sobre o dicionário um pouquinho mais para frente, mas como seus valores, seus elementos são imutáveis, a gente consegue utilizar tuplas para trabalhar como chave num dicionário. Já com licença, isso não é possível, já que seus valores podem ser alterados. E se você precisar armazenar dados que não podem ser alterados de forma alguma, por segurança, utilize tupla. Assim, é uma forma de você garantir que nada vai acontecer, que seus dados não vão mudar, que eles vão se manter íntegros, intactos. Ok? Voltando para o nosso colado, então, vou criar mais uma seção aqui, tuplas, para que a gente acabou de entender como funciona. Para criar uma lista, eu utilizo parênteses e as tuplas. E as tuplas. Vou pegar aqui, copiar um exemplo de uma lista que nós criamos, colocar aqui tupla. Tupla 1. Como que eu declaro uma tupla? Parênteses. Ao invés dos colchetes da lista, eu utilizo parênteses. Uma tupla, declarei aqui uma tupla, parênteses. Tupla 1. Uma tupla. Ok? Quero pegar o primeiro item da tupla. Ele retorna. E se eu tentar alterar o primeiro item de uma tupla? Vou alterar para 10. Ele não vai permitir. Então, o tipo tupla, ele não permite esse tipo de de iteração, de execução. Então, uma vez aqui atribuídos os valores, minha tupla 1 é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso não muda. Ela é imutável. Mas, assim como a lista, eu posso ter vários tipos de valores também. Como aqui. É tudo igual. O ponto é, eu não posso alterar valores da minha tupla. Uma vez inicializada e declarada, esses valores não mudam. mas o restante funciona igual a uma lista. Então, se eu for dar um type aqui, tupla 3, lei da 2 para 3, mas tudo bem. Item 0 é um STR. Meu item 1 é um inteiro. Quero printar. Eu consigo, eu consigo consultar os valores, eu consigo navegar na tupla, mas eu não posso alterar os valores, são imutáveis. Essa é a diferença entre listas e tuplas. E eu identifico, listas são os colchetes, tuplas são os parentes. Tem dúvida? Dá um type que você confere. Ok? Agora, ainda falando de estruturas de dados no Python, vamos falar de dicionários, a última estrutura que veremos por aqui. Dicionários, diferentes de tupla, índice, que tem suas semelhanças, os dicionários são diferentes de listas e tuplas. Então, cada elemento de um dicionário possui uma chave atrelada a ele. Listas e tuplas, nós vimos que a gente acessa os elementos de acordo com o índice, etc. O dicionário, não. O dicionário, cada elemento possui uma chave atrelada a ele. Então, os dicionários são muito utilizados quando precisamos armazenar dados de uma forma mais organizada. E lembrando que as chaves do dicionário, elas devem ser únicas, ou seja, cada elemento tem a sua chave. Não é possível criar chaves, duas chaves para elementos diferentes que daí não funcionam. Então, as chaves são únicas e cada elemento tem a sua respectiva chave. Vamos criar, então, alguns dicionários aqui no nosso notebook, no Google Colab. Vou excluir esta célula aqui de erro que foi para simular alteração em dados de tupla. Termo, nova sessão, dicionários. Perfeito. Então, listas são cochetes, tuplas são parênteses, o que resta para um dicionário? chaves, chaves. Então, eu crio um dicionário utilizando chaves. Eu posso utilizar, criar simplesmente fazendo isso? Não. Porque, lembrando, um dicionário ele trabalha com chaves, então, eu preciso criar uma chave, por exemplo, id, dois pontos, um, ok? Então, a minha chave é id e o elemento dessa chave é um. Nome, dois pontos, Luísa, ok? Eu estou criando um dicionário com as chaves id, nome e os elementos um e Luísa, ok? Mas, Luísa, quando eu queria consultar um elemento de uma lista ou de uma dupla, eu usava o índice. No dicionário, eu faço como? No dicionário, eu uso a chave. Simples assim. Então, eu quero pegar, por exemplo, o valor de id. Um. Eu quero pegar o valor de nome. Um. Então, eu utilizo a minha chave para poder consultar aqueles elementos do dicionário. Por isso que ele fica mais organizado, porque ao invés de ser simplesmente índice de zero até a quantidade de itens que tem, a quantidade de elementos que tem dentro da lista ou da dupla, eu utilizo a chave. Então, eu consigo organizar melhor. Ele fica até semelhante ao banco de dados, por exemplo. Bem, para a aula 3 é isso, gente. Vimos bastante coisa, foi uma das aulas um pouco mais puxadas. Mesmo assim, vamos passo a passo. Lembre-se sempre de pausar, voltar, executar novamente, caso tenha ficado com dúvida. E vamos para a próxima aula, a aula 4, onde falaremos sobre estruturas de repetição. Até lá!